A Turma da Mônica, hein? A Fórmula do Amor Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Flores para uma flor Marina Oi, franjinha! Marina Morena Marina Flores para o meu docinho de coco Ai, ai! Me distraí e esqueci de dar as flores para ela Franjinha, seu bobo! Assim você nunca vai conquistar a Marina Ah, é sempre assim Toda vez que a vejo, fico bobo E ela nem liga para mim Quizinho Como é que se conquista uma garota, hein? É simples Mostre a ela suas qualidades E ela verá que você é um cara legal Eu, por exemplo, conquistei a Magali com os meus pães Ah, mas eu não sei fazer pão Sou apenas um cientista Então tire proveito disso Use suas qualidades para conquistá-la Ah, brilhante, Quinzinho Usar as minhas qualidades É isso! Captei Já que ela não se apaixona por mim Vou apaixoná-la Vou inventar a fórmula do amor Assim, horas depois Ah, consegui! Inventei a fórmula do amor E tem um cheiro delicioso Pronto Agora é só colocar neste frasco de perfume E... Vou rifar na Marininha E quando ela sentir o cheiro deste perfume Vai se apaixonar pelo primeiro menino que vir Ou seja, eu Marina Quer conhecer a minha nova invenção? Quero! O que é? É algo apaixonante Dá licença Ai! Você acertou o meu olho! É... Desculpa Acho que me empolguei E aí? O meu perfume não faz você sentir algo diferente? Especial? Perfume? Eu não sabia que você fazia as cosméticos também Faço tudo por você Seu perfume deve ser muito bom Como assim? Deve É que estou resfriada Não consigo sentir cheiro de nada O quê? Ah! São Galileu! Isso não é justo! Passo horas trancado no laboratório trabalhando nisto Pra ela me dizer que está resfriada Isso não fica assim! Que desaforo! Que desaforo! O que é isso? Hum! Que cheiro delicioso! Acho que é perfume francês Puxa! É maravilhoso! Não! Por favor! Não usem isso! Pode ser perigoso! Se eu não chego a tempo Vocês... Oh-oh! Acho que cheguei tarde demais Essas caras... Ah! Estão todos apaixonados! Parte 2 A loucura do amor E daí, franjinha? O que você tem contra o amor? Xiii! Isso vai dar encrenca! Ei! Ei! Vocês viram isso? Eles acham que estão apaixonados e... Oh! Vocês também! Você é uma glacinha, amor! Obrigada, lindo! Puxa! Essa fórmula é boa mesmo! Sabia que você é minha golduchinha querida? Ai, ai! Ah! Mas o que é isso? Beijo, não! Não vou deixar que vocês façam essa loucura! Vocês não se amam, vocês! Brigam, brigam o tempo todo! Entenderam? Agora venham! Vamos pro meu laboratório resolver isso e... Onde foi que falamos mesmo, fofinha? No beijo! A coisa é séria! Vem comigo, cebolinha! Não vou deixar que você faça isso e... Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Não aguento! Minha querida! Nosso amor é impossível! Querem nos separar! Não diga isso! Eu posso dar uma coelhada nele pra você! Você falha isso? Você falha isso? Que lindo! Nada vence a força do nosso amor! Ai, ai, ai! Ih, acho que vou apanhar muito hoje! E fique sabendo que isso não fica assim, viu? Uau! E agora? O que é que eu vou fazer? O que foi, Quinzinho? A Magali me trocou pelo titi! Xiii! Disse que está apaixonada por ele! Me desculpa! A culpa foi toda minha! Como é que é? Eu fiz os dois se apaixonarem e... Amigo da onça! E eu ainda choro as pitangas pra você! É... Vou apanhar muito mesmo! Calma, Quinzinho! Não se preocupe! Se eu fiz, eu conserto! Vou resolver isso agora mesmo! E... Ai! Lá vem a Aninha! Ela vai ver os dois! Titi! Você pode me dizer o que é isso? Ela viu! Amor, Aninha! É amor verdadeiro! Corações pairam sobre nossas cabeças e... E você, hein, Magali? Que papel! Não dê ouvidos a eles, Aninha! Eles estão fora de si! Por quê? Vai me dizer que você inventou a fórmula do amor e fez eles se apaixonarem! E eu? Eu? Não! Por quê? Por quê? Acho melhor eu sair de fininho! Franjinha! Franjinha! Você já soube da novidade? Novidade? A Bônica e o Cebolinha resolveram se casar! O quê? Mas qual? Como? Foi o que acabaram de dizer! Parece que estão muito apaixonados! Mas é essa! Venha, Marininha! Precisamos impedir esse casamento! O quê? Veja! Lá estão eles! Quem diria! Lá se vai mais um da turma! É! Mas... Vocês têm certeza, é? Parem tudo! Eu tenho um motivo pra impedir esse casório! Que bom! O que é? É que eles estão sob efeito da paixão e... Afinal, o que você tem contra o amor, hein, Franjinha? É! Eu e minha namorada queremos saber! Ora, eu não tenho nada contra o amor! Continue a cerimônia, Zé! Não! Pelo amor de Deus! Não faça isso, Zé! Cascão! Você veio! Não estão vendo que ele endoidou? Que bom! Você vai ser o meu padrinho! Padrinho, coisa nenhuma! Eu vou é te ajudar a recuperar o juízo! Coitado! Levou muitas coelhadas na cabeça! Não, Cascão! Eu descobri o amor! E... Para com essa baboseira! E vê se acorda, meu filho! Não adianta bater, Cascão! A Monique é linda! Ele sofreu o efeito da fórmula do amor! E a culpa é minha! Não! Ele tá louco! Eu criei uma fórmula capaz de fazer as pessoas se apaixonarem! Como é que é? Eu queria conquistar a Marina! De qualquer jeito! E... Inventei este perfume! O quê? Quer dizer que a fórmula do amor é um perfume? Veja, Chuchu! Em breve seremos nós! É! Cebolinha! Você aceita a Mônica? É só dar um banho neles que o perfume sai e o amor acaba! Viva! Então vamos dar um banho em todo mundo! O que foi que eu disse? O Cascão aprovou um banho? Vai chover! Continue a cerimônia, Zé Luiz! Não é essa chuva que impede lá o nosso casamento! Ah! É sim! Você vai ver! Cebolinha! Você aceita a Mônica como sua legítima esposa? Viva! Ah! Eu não! Tô fola! Tchau! Minha mãe! O que é que eu vim fazer aqui? Ah! Como pude! Viva! Eles voltaram assim! Ei! Ei! Me larga seu assanhado! Eu tenho namorado, viu? Ora! Eu também já tenho namorada! E eu gosto muito dele! E eu também gosto muito dela! Ah! Que bom ver tudo de volta ao normal! É! Você causou um bocado de confusão aqui! É! Acho que te devo desculpas, Marina! Ih! Isso é complicado! Você não agiu bem! Mas por outro lado... Sabe que eu achei uma gracinha todo esse esforço pra me conquistar? Gracinha é você, resfriadinha assim! Sabe? Acho que não estou me saindo tão mal assim com a Marina! O que acham? Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! Dá uma passadinha lá no Jibilândia TMJ! Pra chegar lá é fácil! É! Só acessar o link no comentário fixado abaixo! E pronto! E pronto! Você não vai esquecer de se inscrever por lá, hein? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Já! Então já! Tchau.